O exército ucraniano afirmou nesta terça-feira que as tropas de Moscou lançaram 91 dispositivos contra o seu território, dos quais conseguiram derrubar 60 drones explosivos Shared e 5 mísseis de diferentes tipos. Essa é a segunda noite de bombardeios intensos, que deixaram até agora pelo menos 4 mortos e 16 feridos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou o Kremlin de ter atacado a população civil e as infraestruturas do país. As mortes ocorreram nas regiões de Zaporizhia e Kriviri, no sudeste da ex-república soviética, invadida pela Rússia em fevereiro de 2022. Durante a noite, jornalistas da AFP ouviram uma forte explosão em Kiev, provavelmente devido à interceptação de um projétil russo pelas defesas aéreas. A vida na capital voltou ao normal pela manhã e seus habitantes foram trabalhar como de costume, uma situação diferente do dia anterior. Na segunda-feira, centenas de pessoas se refugiaram em forões e no metrô para evitar ataques em larga escala de mísseis e drones russos às infraestruturas energéticas da Ucrânia. Alguns bairros de Kiev ainda estavam sem energia elétrica na manhã desta terça. Confrontada com repetidos ataques aéreos ao seu território, a Ucrânia intensificou nos últimos meses o bombardeio do território russo, especialmente das regiões fronteiriças. Também partiu para a ofensiva no início de agosto com uma incursão terrestre na região russa de Kursk para enfrentar tropas maiores e mais bem equipadas no fronte leste. Kiev garantiu nesta terça-feira que as suas tropas já controlam 100 cidades e 1.294 quilômetros quadrados de terra em Kursk, onde também capturaram 594 soldados russos.